O Mar É a Mãe da Terra inteira Chamando os filhos de toda cor O Mar se deitou na areia Ouvindo a canção na dor É a Mãe da Terra inteira Chamando os filhos de toda cor Me leva, meu bem, me leva Pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu Me leva, meu bem, me leva Pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva Pro Maracatu Dançam as cores O som dos tambores Dançam os orixás Rainha negra O som dos tambores Dançam as cores O som dos tambores Dançam os orixás Rainha negra Mãe da Terra inteira Mas, né? Das Dentro da noite azul Me leva, meu bem Me leva pro Maracatu 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 Maraca, Maraca A CIDADE NO BRASIL